OUÇA AMIGO OUÇA BEM O QUE Lhe DIGO A FELICIDADE É TER JESUS UM COMPANHEIRO QUE SERÁ SEMPRE SINCERO NÃO HÁ QUEM SEJA COMO JESUS OUÇA BEM, ESCUDE BEM, POS ELE QUER AMIGOS OUÇA BEM, ESCUDE BEM, POS ELE QUER VOCÊ OUÇA BEM, ESCUDE BEM, POS ELE QUER AMIGOS OUÇA BEM, ESCUDE BEM, POS ELE QUER VOCÊ TRISTE DE VERDADE É PERDER OUÇA BEM, ESCUDE BEM, ESCUDE BEM, ESCUDE BEM OUÇA BEM, ESCUDE BEM, ESCUDE BEM OUÇA BEM, ESCUDE BEM OUÇA BEM, ESCUDE BEM OUÇA BEM, ESCUDE BEM OUÇA BEM, ESCUDE BEM